Música Olá, bom dia! São 10 horas aqui em Manaus e o boletim em tempo desta segunda-feira já começou. Em Parintins, a polícia continua procurando pelo homem suspeito de estuprar uma criança de 6 anos de idade, que é enteada dele. Tadeu de Souza está na terceira delegacia de polícia e traz os detalhes pra gente. Nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia. Há poucos minutos, o delegado Adilson Cunha retornou de mais uma diligência. Ele e a sua equipe passaram o final de semana procurando o cidadão acusado de ter estuprado uma criança de 6 anos de idade. Este cidadão obrigou a criança a fazer sexo oral nele. A polícia está atrás, já foi decretada a prisão preventiva e o delegado Adilson Cunha nos dá mais informações. Bom dia, delegado. Felizmente, mais esse caso fatídico aqui em Parintins, em que uma criança foi abusada sexualmente por esse cidadão. Passamos o dia todo atrás dele e vamos continuar atrás. Enquanto nós não acharmos, nós não vamos sossegar. A polícia civil está na rua. Vamos agora, mais uma vez, sair em busca desse cidadão aí, para que ele possa cumprir a pena dele e que ele pague de forma bem justa pelo mal que ele cometeu a essa criança. É importante ressaltar que o mandado de prisão já foi expedido pela justiça, pela juíza pantonista. E toda a polícia já está na rua, polícia civil, polícia militar, atrás desse cidadão vulgarmente conhecido como macaco louco. É o José Ricardo de Oliveira Lima. Quem tiver notícias do paradeiro desse cidadão pode se dirigir aqui à nossa delegacia ou então ligue para a polícia para que a gente possa ir atrás dele e colocar ele atrás das grades. Muito obrigado ao delegado Adilson Cury. Está aí, portanto, toda a polícia mobilizada. Este caso chocou a cidade de Parintins, causou uma grande revolta nas pessoas. Revoltante mesmo. E uma lancha utilizada por piratas do Rio para cometer roubos a outras embarcações e ribeirinhos foi apreendida por policiais civis e militares na madrugada de domingo lá em Cori. A lancha, que era pintada com a sigla da polícia civil, foi encontrada depois de uma denúncia anônima. Dois motores e dois coletes de chapa de aço foram utilizados pelos infratores. Também foram apreendidos Sidney Rodrigues Moriz, conhecido como Sid, foi identificado como sendo o líder da quadrilha, que atua naquela região. Ele já foi preso em 2016, mas agora está em liberdade. Nessa ocorrência, ninguém foi preso. A polícia civil segue investigando para chegar até o grupo criminoso. Uma campanha nacional quer reduzir o número de vítimas de acidentes no trânsito. Esse ano, 218 pessoas morreram no trânsito aqui no Amazonas. Na maioria das vezes, resultado de uma combinação entre falta de atenção e imprudência. O número de mortes no trânsito no estado é preocupante. Em média, uma pessoa morreu por dia no Amazonas este ano. Em Manaus, a estatística também não é baixa. Até o dia 10 desse mês, 145 pessoas perderam a vida nas ruas da cidade. Segundo uma pesquisa nacional, 90% dos acidentes de trânsito no Brasil são causados por falha humana. Na maioria das vezes, o problema é a falta de atenção, causado principalmente pelo uso do celular. São muitas as imprudências. Pessoas sem capacete, sem cinto de segurança. Tudo isso contribui para a estatística, que se aproxima de 6 mil acidentes no estado. A educação tem sido a principal arma para reduzir esses números. Dentro das escolas, equipes do Manaus Trans levam orientação sobre segurança no trânsito a alunos de todas as idades. A meta é que eles também se tornem multiplicadores. Esse trabalho pode influenciar, pode modificar comportamentos no hoje. Elas cobrando dos pais em casa e também prestando atenção na forma como ela é conduzida no trânsito. A exposição de uma aeronave da Marinha do Brasil chamou a atenção de quem passou pela Ponta Negra neste domingo. A atividade faz parte da programação de eventos alusivos aos 102 anos da aviação naval. Conhecido como Esquadrão Tucano, esse grandão constitui as asas da Marinha em toda a Amazônia. Quem passou pela Ponta Negra neste domingo se deparou com essa aeronave modelo Esquilo. A Ana Luíza, de 4 anos, admirava junto à mãe um dos principais meios de transporte da Marinha do Brasil. Eu acho maravilhoso e assim, eles ficam encantados, né? Uma coisa diferente, um atrativo desse, né? Vindo até nós fica mais fácil, né? Gostou? Gostei! Foi? Sim! Quer voar também? Não! Dentre as tarefas realizadas pelo Esquadrão, destacam-se o apoio à Patrulha Naval, a assistência às populações ribeirinhas, às inspeções navais realizadas pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, entre outras atividades. Esse Esquadrão tem como missão prover os meios aéreos que vão apoiar as outras organizações militares da Marinha, que são aqui na área subordinadas ao comando do 9º Título Naval. Dentro do Esquadrão, é possível sentir a sensação de como é sobrevoar a Amazônia, uma experiência que pode ser única para quem quiser saber mais sobre a Marinha do Brasil. A exposição é parte da programação de eventos alusivos aos 102 anos da aviação naval. A Fundação Matias Macline busca parceria e investimentos para levar ensino técnico e preparar jovens do Conjunto Viver Melhor para o mercado de trabalho. Este é o espaço indicado para a implantação do prédio anexo da Fundação Matias Macline. O projeto vai atender mais de 20 mil jovens moradores do Conjunto Viver Melhor. A meta é educar e preparar jovens entre 17 a 25 anos para o mercado de trabalho. O que a gente vê dos jovens é ter anseio por cursos técnicos, né? Porque se formam aqui dentro do Viver Melhor, ensino médio, mas porém não tem oportunidade de fazer um curso técnico, de sair daqui, se locomover para outro local, para ter aquela, digamos assim, uma esperança maior em questão de próprio emprego. Vão ser quatro cursos profissionalizantes, com duração de um ano. Informática, mecânica, eletrônica e mecatrônica. E o projeto depende da iniciativa de empresários. A gente precisa de parceiros, precisa de pessoas para investirem, porque nós não temos orçamento para isso, mas a gente quer muito estar lá desenvolvendo esse trabalho. Só nas proximidades da Zona Norte existem uma média de 30 empresas, que além de investirem em pesquisa e desenvolvimento, vão poder aproveitar esses futuros profissionais especializados. Vamos falar de esporte. Ontem foi realizada a Copa Brasil Norte de Taekwondo. Foi em um shopping aqui na Zona Norte de Manaus. Os atletas classificados garantem vaga na Copa América do ano que vem. Carlisson Figueiredo veio de Boa Vista, Roraima, para participar da 16ª edição da Copa Brasil Norte de Taekwondo, que é a etapa classificatória para a 12ª Copa América. Ele e mais 74 atletas foram inscritos. Vale muito a pena, é muito gratificante para a gente, né? A gente vem lá de Roraima para cá participar da competição. E a gente fica muito satisfeito, né? Um evento bonito como esse aqui, a gente poder participar. Se Deus quiser sair com a vitória e se classificar para o próximo campeonato. A Copa América acontece em Arujá, São Paulo, entre os dias 15 a 17 de fevereiro de 2019. A competição será disputada nas categorias combate e de movimentos de luta coreografados. Essa foi uma fase eliminatória. A gente é muito distante, né? Então a gente faz uma seletiva, incentiva o atleta e termina a gente conseguindo uma passagem, duas ou três e encaminhando esses atletas. Aqui o combate é para quem sonha em ser um vencedor no taekwondo. A esperança de ir para um campeonato que revela talentos é um dos objetivos do Daniel Silva, que está na arte marcial há três anos. Eu venho me dedicando, né? Estou esperando uma oportunidade e continuo treinando, né? E espero agora, depois do treino veio de uma derrota de Roraima, mas me recuperei e espero ganhar agora o primeiro lugar na Amazonense. Olha, daqui a pouco, às 10h40, tem um programa da comunidade do comando dela, Márcia Lasmar, que já está posicionada no estúdio. Bom dia, Márcia. Parece que no final de semana teve várias execuções aí na cidade, né? Teve, Bruno. Bom dia para... Ô, Bruno, olha, está vendo como é que a coisa é o costume, né? Vitor, bom dia para você. Está muito bem no boletim, viu, Vitor? Obrigado. Vou trazer os destaques do nosso programa da comunidade. Olha, o agora começa às 10h40 e, realmente, como o Vitor Gouveia disse, fim de semana marcado por muita violência. Teve muitas execuções, uma delas lá no Mauazinho. E, olha, essa pessoa que foi executada no Mauazinho foi executada com 30 tiros, chegou a ser atendida, o homem foi levado ainda ao Hospital de Proteção Socorro João Lúcio, mas morreu lá no Hospital de Proteção Socorro João Lúcio. E, segundo informações preliminares da polícia, trata-se de um homem envolvido com uma facção criminosa. facção criminosa e líder do tráfico no Mauazinho. É destaque que a gente vai trazer para você, que tem do outro lado. Vamos trazer também que o fim de semana foi marcado por outras execuções, inclusive um adolescente de 17 anos, e essa execução foi na compensa. Na compensa também, no fim de semana, teve uma outra morte, infelizmente, dessa vez um homem de 27 anos, ou seja, o fim de semana foi bastante violento, foi um fim de semana com muitas mortes, infelizmente, e também teve morte em Itacoatiara. Vamos trazer destaques no interior, lá no município de Itacoatiara, uma briga de galera, briga de galeras em Itacoatiara, coisa que fazia muito tempo que a gente não ouvia falar aqui na capital, e infelizmente Itacoatiara acabou tirando a vida de três pessoas, dentre as três pessoas, um adolescente de 17 anos. Ou seja, fim de semana violento, no interior, na capital do estado, e a gente vai trazer os detalhes às 10h40 no programa da comunidade. Vitor Hugo Gouveia, daqui a pouco eu te chamo de Vitor Fonseca também, né, Vitor? Não, só Vitor Hugo Gouveia. Devolvo para você. Obrigado, Márcia. Nada. O Boletim Tempo desta segunda-feira termina aqui. Outras informações você confere às 10h40 no programa agora. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho